Olá, filhas e filhos de papai, mais uma vez com vocês aqui para adorarmos ao Senhor. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Tenho certeza que o Pai tem um tempo poderoso para nós. Bem-vindo, Paulo! Vamos começar adorando ao Senhor nesse momento. Está aguardando o Paulo entrar. Vamos adorar, querido? Tudo que tenho, em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se canta, nem se merece. O amor se ganha. De graça ao excelente. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O Deus do Senhor declarar o nome dele, Jesus. Oh, 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 oh. Jesus dou a lei sobre todo o nome. Jesus. Oh, 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 oh. Vem lá no nome de Exu, olha pra casa Exu 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 Que o nome de Exu, o nome de Exu, o nome de Exu, o nome de Exu, o nome, enche tua vida, enche tua casa, enche teu lar, que a sua palavra seja poderosa e seja transbordante, que vontade e adoração seja erguida, aí é onde você está, meu amado, meu amado Meu amado é O mais belo Moço de calmação, tem milhares Milhares Meus O mais belo Milhares O meu amado é, meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é, meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é, meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é, meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é, meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é, meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é, meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é, meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é, meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é, meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é, meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é, meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é, meu amado é, meu amado é o mais belo entre milhares. Amém. Amém. Aleluia. 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 Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live Pássaros Reino. Pássaros Reino. É um prazer, filhos de papai, estar conosco nessa noite, todos nós juntos, para adorarmos aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. A ele a glória, a ele o louvor, a ele o nosso reconhecimento, que dele, por ele e para ele são todas as coisas eternamente. A ele a glória, somos filhos de papai. Maravilha, que maravilha. Sejam bem-vindos, vão entrando, vão convidando seus amigos, a sua família, vão enviando aí essa cartinha para todos aqueles que você entende e essa palavra que hoje pela primeira vez colocamos um tema, né, para a nossa live é Conhecendo o Tempo. E convide seus amigos, a sua família, ok? Paulo, daquela última live, né, no domingo passado, você falou para nós, escorreu um pouquinho sobre o Conhecendo o Tempo. Eu sei que essa palavra é uma palavra muito pertinente, seja ela do âmbito profético ou não. Então, eu gostaria de já passar para você, para você começar a falar sobre as suas considerações, porque queremos ouvir o que o Pai está falando para nós nessa temporada. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Fê. Obrigada. Todos, todos sejam bem-vindos. Eu falo para o pessoal aqui que eu fico tão focado aqui na questão da live, que eu não vejo quem está entrando, mas a Fê vai me dando feedback. Tem uma pessoa muito especial que ontem nós conhecemos e alcançamos para a Cris, que é a Ione. Não sei se alguém tem contato com a Ione aí, Fê, para mandar uma setinha para ela aí, para convidar. E eu peço a você que convide, convide. Tenha esse encargo agora espiritual, esse encargo. Convidar pessoas que precisam ter conhecimento, e não só conhecimento, mas também estarem inseridos nesse tempo. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Aleluia. É sobre isso que nós queremos conversar um pouquinho hoje. Mas, bem como você falou, é um tema muito profundo. Nós não temos nenhuma condição de esgotarmos esse assunto em uma hora de live. É impossível. Então, a minha sugestão para você, quem sabe, fazer um seminário e a gente poder falar sobre esse tema. Quem sabe aí... Eu acredito que umas quatro, seis horas dá para a gente aprofundar bastante. Faz três dias, duas horas em cada dia. Enfim. Será poderoso. Vamos buscar o pai. Para as filhas conectadas. Vou. Eu recebo. E vamos buscar do pai essa estratégia. Sim. Já temos algumas direções do pai. E o próximo sábado é o próximo chá. Já vamos divulgar para elas. E claro que sim. Vai ser um prazer ter esse seminário. Ainda mais com você, meu querido. Uau! Declaração em live. Ok. Vamos lá, amados. Eu quero começar, então, falando para vocês a respeito do tempo em uma perspectiva ainda do ponto de vista natural. E aí eu quero começar fazendo vocês refletirem no seguinte. O tempo, esse tema, ele deveria ser um dos temas mais importantes da nossa vida. É verdade. É verdade. E o que nós percebemos é que a grande maioria das pessoas não tem nem sequer uma definição pessoal do que seja o tempo. O tempo do ponto de vista natural, o tempo cromológico. As pessoas não têm, na verdade, uma perspectiva assertiva do que é o tempo, do valor do tempo. Observe. Se eu perguntar aqui para você, você que está conosco nessa live, o que é o tempo para você? Qual é a definição que você me traria desse tema? Do que é o tempo? O máximo que a gente consegue é que as pessoas digam que o tempo é dinheiro. Você já ouviu pessoas digam que o tempo é dinheiro? Sim. Várias vezes. Tempo é dinheiro, né? Tempo é vida. Muitas pessoas dizem que tempo é vida. Investimento. Sim. E assim, eu sou muito de acordo com essa questão dessa definição de que tempo é vida. É uma definição bastante expressiva, significante. Agora, perceba que a maioria das pessoas que dizem até mesmo que tempo é vida, elas só têm essa definição simplesmente do ponto de vista conceitual. É verdade. Porque na prática, não se revela assim, ou seja, não tem esse valor e não pratica essa questão do tempo como vida. Porque observe, se você entende que tempo é vida, então eu pergunto, o que é que você está fazendo com a sua vida? É verdade. O que é que você está fazendo com a sua vida? Como assim, Paulo? Eu estou a partir do princípio de que talvez você entenda que tempo é vida. E de fato, é. E a pergunta que cabe aqui é o que é que você está fazendo com a sua vida? O que é que você está fazendo com o tempo? Então assim, no meu canal no YouTube, talvez um dos temas que eu mais abordo no meu canal é a respeito do tempo. Dado a importância desse tema. Então, veja só, quando você diz que tempo é vida, você simplesmente destrói esse conceito na prática quando você fica demasiadamente preso às redes sociais. Sim. E sobretudo se você está nas redes sociais só consumindo. Porque as redes sociais é uma benção quando você está produzindo, quando você está fazendo quando você está fazendo um vídeo para ajudar as pessoas a serem melhor, a sair de situações difíceis, a se reconhecer, a se encontrarem, a conhecer a Cristo. Isso é produzir. Mas, na maioria das vezes, nós ficamos na internet fazendo o quê? Consumindo. Ou seja, perdendo vida. Perdendo tempo. Observe o que é que você faz com a sua vida no que diz respeito ao seu relacionamento familiar. Observe o que é que você faz com o tempo sendo vida nos seus relacionamentos interpessoais. Se prendendo, muitas vezes, a questões de brigas, de pelejas, de tantas coisas negativas. É verdade. Se nós não temos uma capacidade de falar do tempo cronos, por exemplo, né? O tempo cronológico, o tempo do homem. Imagine discernir os tempos proféticos. Então, eu fiz aqui todo esse rodeio para você poder entender que a maioria de nós vivemos totalmente alheio a que tempo nós estamos vivendo. Se eu pergunto para você agora, diante de toda a conjuntura da humanidade atual, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Talvez muitos de vocês vão dizer que é tempo de dores, tempo de dificuldade. De perdas, crises. Exatamente. Crises financeiras, crises na família, na saúde, principalmente. Então, essa é a leitura imediata que nós temos, a percepção imediata que nós temos quando falamos de tempo. Mas será que de verdade esse tempo atual que você está vivendo é um tempo de crise? É um tempo de perda? É um tempo de enfermidades? É um tempo difícil no ponto de vista de dificuldade de impedimento para você ser? Para você ter? Será que é? É importante nós meditarmos nessas questões, porque Jesus, quando estava falando com Nicodemus, Jesus teve uma fala que é extraordinária. Nicodemus querendo saber de Jesus a respeito das obras que ele fazia. E Jesus diz, olha, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. E Jesus falou para Nicodemus o seguinte, Nicodemus, se você não entende e não crê nas coisas terrenas que eu estou falando para você, como você vai crer nas questões celestiais? Então, o que é que o Espírito Santo quer fazer hoje aqui nessa live, na minha e na sua vida? É despertar-nos para a realidade do tempo que nós estamos vivendo. E a realidade desse tempo que nós estamos vivendo, de verdade, é uma realidade extraordinária, porque é um tempo profético. Aonde você vai ver nessa temporada que o Pai vai inaugurar na sua vida, é um tempo aonde toda oposição, ela será deposta. Aonde toda oposição será arrancada. Que você possa reinar conforme a palavra diz que aqueles que conheceram a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida, através de Cristo Jesus nosso Senhor. Fê, não sei se você quer dizer alguma coisa, se eu dou continuidade aqui. Pode dar continuidade, eu faço a consideração na próxima. Então tá joia. Por que é que nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo? Por que é que nós precisamos? Por que é que você precisa entender o tempo que você está vivendo? Primeiro, porque se você não entende o tempo que você está vivendo, a temporada nesse tempo, ela simplesmente vai passar. É preciso você entender e entrar nessa dimensão desse tempo profético, porque quando você não está alinhado com o tempo de Deus, esse tempo de Deus passa e você fica de fora. Então preste bem atenção. É possível sim que esse tempo seja o tempo de Deus para a sua vida, para você conhecê-lo, para você crescer, para você ser despertado, para você se realizar em Deus. E se você não entende que esse é o tempo, por causa de uma percepção circunstancial, você vai ficar de fora. Verdade. Jesus certa vez falou, e está lá em Lucas capítulo 19, que ele olhou para Jerusalém, preste atenção isso aqui, é muito sério. Ele olhou para Jerusalém e chorou, porque Jerusalém seria destruída, os seus filhos de igual modo, os seus muros seriam derribados. Por quê? Porque não conheceu o tempo da visitação. Olha isso. Como é importante você conhecer o tempo de Deus, independente das circunstâncias. O tempo profético que ele estabeleceu para você, independente de circunstâncias. Jesus também cita uma parábola, a parábola da grande ceia, quando ele diz que o rei fez um banquete, uma grande ceia e pediu para os seus servos convidarem a muitos. Imagina quem é o súdito que não gostaria de sentar-se na mesa abundante do rei. Mas o texto diz que muitos deram desculpas e disseram, olha, eu acabei de me casar, eu acabei de comprar um terreno novo, eu acabei de comprar alguns animais e deram desculpas. Então o rei simplesmente manda levar outra classe de pessoas, outros convidados, enfim. Aquelas pessoas que foram convidadas, elas simplesmente perderam a oportunidade de entrar no reino, de desfrutar da mesa do rei, de dialogar, de ver a majestade e a glória do rei, porque não se aperceberam a respeito do tempo. Então olha que tema abrangente e profundo para que você possa desfrutar. O que eu quero fazer hoje é simplesmente lançar a base desse tema e despertar a você esse desejo de estar inserido no tempo profético de Deus para poder fazer aquilo que o Pai está fazendo, para estar de mãos dadas com o céu, trazendo o reino de Deus aqui para a terra. Ok? Então assim, como é que a gente começa a entender essa questão do tempo profético de Deus para nós? Eu quero tomar como base um texto que está lá em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Esse texto aqui é tremendo. Percebemos a maneira como o Pai traz essa revelação para nós a respeito desse tempo profético. Olha o que diz aqui. Vamos ver só os três primeiros versículos. Diz assim, no ano primeiro, olha só, no ano primeiro do rei Dário, filho de Açoeiro, da aliagem dos Medas, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de setenta anos. E aí o texto vai seguir dizendo, Eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscá-lo com oração e súplicas com jejum e com sacos de cinza. Olha que coisa tremenda. Quando a gente olha para esse texto, você vai perceber que Daniel vai buscar no livro do profeta Jeremias. Por quê? Porque Jeremias foi o profeta que profetizou a respeito do cativeiro babilônico. Sim. O que acontece aqui? É que ele vai buscar essa revelação, essa profecia a respeito do cativeiro, porque Daniel foi despertado no Espírito. E eu quero declarar que nesta tarde aí, onde você está, ou nesta noite aqui da Europa, você está sendo despertado no seu Espírito para entender o tempo profético do Senhor na sua vida. para a sua casa, para o seu matrimônio, para todas as áreas da sua vida. Amém. Por que Daniel vai buscar essa profecia de Jeremias? Porque, na verdade, já havia se encerrado os 70 anos de cativeiro. A Bíblia diz que o número de tempo que o povo viveria no cativeiro babilônico era de 70 anos. Deus não disse 71 anos. E já era 71 anos. Exatamente. Pelo texto que nós estamos lendo, diz que já era o primeiro ano do reinado de Dario. E quem era que estava sentado no trono ali em Babilônia? Não eram mais os babilônios. Eram os persas. E o cativeiro era babilônico. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Olha só. O cativeiro era de 70 anos e estava indo para 71. Ou seja, já estava em 71. Ou seja, o povo já era para estar livre. O povo de Israel já era para estar livre. E, no entanto, ainda estava no cativeiro. Por quê? Por que não percebeu o tempo? Por que não leu o tempo? Por que não compreendeu que aquele tempo, embora eles estivessem na Babilônia, eles já estavam livres. É verdade. Por quê? Porque Deus falou que seria 70 anos. Então, eu quero liberar essa palavra aqui sobre você. Aleluia. Eu não sei qual é a circunstância que você está. E, sobretudo, a circunstância espiritual. Como filho, como filha de papai. Mas eu declaro que esse tempo, embora as circunstâncias aparentemente sejam circunstâncias difíceis, eu quero declarar que esse é o tempo da libertação, da restauração. Esse é o tempo da restituição. Por quê? Porque esse tempo é o tempo do vinho. Então, esse tempo é o tempo do azeite, como nós falamos na live passada. Agora, perceba como é que Daniel consegue ativar isso aqui. Essa questão da percepção do tempo. Como é que você também vai conseguir ser ativado nessa percepção do tempo? Como você vai fazer isso? A Bíblia diz que, assim que ele percebeu que o povo já era para estar em liberdade, ele passa a buscar ao Senhor com súplica, diz o versículo 3, com humilhação, com oração e com jejum. E o que é que Daniel faz aqui? Quando ele se coloca para orar e a jejuar e a se humilhar, ele, então, começa a se arrepender. É o que você vai ver a partir do versículo 4. Nós não vamos ler porque nós não temos tempo, mas você embarca aí e lê na sua Bíblia. Ele começa a se arrepender e ele se arrepende pela nação. Ele se arrepende pela iniquidade do seu povo, dos seus antepassados. E o que é que acontece, então? Vem a resposta do Senhor. Observe, todas as vezes que você se coloca diante do Pai com essa postura de humilhação, com essa postura de oração e de súplica, no sentido de querer entender o tempo de Deus para a sua vida, você não vai precisar nem abrir a sua boca. Basta você, com sinceridade, no seu coração, desejar conhecer, entrar nessa temporada de Deus para a sua vida e ele vai se manifestar para você de uma maneira instantânea. Por que eu digo isso? A Bíblia diz que quando Daniel propõe no coração dele estar alinhado com esse tempo, a Bíblia diz que na mesma hora o céu foi fechado porque Deus enviou a resposta para Daniel. A resposta era para chegar no momento em que Daniel propôs no coração estar alinhado com o tempo profético. Mas a mensagem não chegou. Por quê? Porque o céu foi fechado por um principado espiritual maligno da Pérsia que não deixou a mensagem vir. Por isso, Deus enviou a Miguel para descer e trazer a resposta a Daniel. Eu quero liberar sobre a sua vida essa palavra. Todas as barreiras, todas as oposições que estão impedindo você de definitivamente entrar nessa esfera espiritual, de entrar neste mundo espiritual, de perceber as coisas na perspectiva de Deus. É lançado por terra porque o Senhor dá ordem. dá ordem aos seus anjos para estar te trazendo esta benção, esta vida de comunhão, esta vida de alinhamento para conhecer aquilo que está acontecendo no céu. Aleluia! A palavra diz que quando Daniel se propôs a buscar o Senhor, a resposta veio e Deus disse, homem honroso, homem honrado, Daniel, você vai receber aquilo que você buscou, a resposta que você buscou. E a palavra diz que Daniel, ele então começou a entender que aquele tempo que ele estava ali com aquele povo, agora no governo dos persas, era o tempo, o tempo da libertação. Aleluia! Que lindo isso! Olha que coisa interessante, Fê, para a gente ilustrar. Essa live é uma live que você precisa ter sede, de entendimento, de entendimento. É verdade. Olha só, eu falei na live passada a respeito de uma ilustração para nós entendermos que muitas vezes nós somos libertos, mas não somos livres. Verdade. E porque não somos livres, ficamos muitas vezes sendo importunados por Satanás. Vou te dar aqui um exemplo, o mesmo exemplo que eu te dei, que eu dei para vocês semana passada, um pouco mais ampliado. Se você comete um crime e vai para a cadeia, por ordem judicial, está preso. Sentença. Por algum motivo aquele juiz entende que você não foi culpado e te dá um alvará de soltura. Naquele momento que o juiz assina aquele alvará, você está livre. Só que você não sabe. Você está lá na cadeia. Se alguém não for lá te falar que você está livre, você continua um liberto preso. Sim. Quantos cristãos, quantas pessoas que atendem como crentes são libertos, mas ainda estão cativos? Estão libertos? Penso que 70% falam. Uma grande maioria de pessoas assim, que confessaram Jesus, nasceram de novo, portanto estão libertos do pecado, mas continuam presos. Por quê? E aí tem uma questão a mais. Vamos lá que o advogado foi e levou o alvará de soltura. Existe uma questão. Então, ele agora é liberto e está livre, porque saiu de dentro da cadeia. Agora, se essa pessoa que está liberto e livre sai de dentro da cadeia com a sua vestimenta, eu não sei qual é a cor da vestimenta do presídio do Brasil. Lá nos Estados Unidos é laranja. Se você sai com aquele uniformezinho... Marrom, acho que marrom. O que acontece? O que acontece é que se você sai do presídio com aquele uniforme, quando você for para o ponto de ônibus, a parada de ônibus, e entrar em um ônibus com aquela fardazinha, as pessoas possivelmente vão ligar para a polícia e dizer olha, tem um positivo aqui. E o que vai acontecer? A polícia vai pegar você de novo e vai te levar para lá, para a prisão. Porque daqui que você explique que você agora é livre, que você foi absolvido, a polícia já teve que te colocar lá de novo. Sabe o que isso significa? Isso é exatamente o que acontece quando as pessoas não têm entendimento do tempo. Do tempo que elas estão vivendo. Elas são libertas, elas estão livres muitas vezes, mas não desfrutam da libertação e da liberdade que tem em Cristo no reino de Deus. E a live de hoje é para você ser ativado em nome de Jesus. Amém. Aí vai ter definitivamente esse tempo. Diga, Fê. Amor, eu quero falar para você algo que a proporção que você está falando, o Espírito está aqui, ó. Falando o meu Espírito, eu estou borbulhando. Ok. Já. Eu comecei a me recordar de um estudo que nós demos há uns anos atrás, que tem a ver também com esse tema. Eu acho que o seminário vai ser perfeito. Só quero dar uma pincelada aqui. Sabemos que a nossa vida é feita de ciclos, né? Que tem a ver com o tempo também. Claro. E muitas pessoas, muitos de nós, quando não conhecem o tempo que vivem, né? Não conhecem a temporada da porta que está aberta diante dela, ela não entende os ciclos. A Bíblia fala dos ciclos de 70 anos, né? Fala da idade máxima. Então, são feitos de ciclos. Cada ano tem sete ciclos. E nesses anos, né? O Pai deu nomes para cada ano. E nesse nome, nós nos movemos. É isso que precisamos entender. Porque muitos sobrevivem, vão empurrando a vida. Quando vai ver, já está velho. E olha para trás o que fiz, não aproveitei. E nós temos vivido isso. Sabemos dos ciclos do Pai das nossas vidas. Sabemos as temporadas. Sabemos agora a porta que está aberta diante de nós. Mas muitas pessoas que estão aqui, eu acredito que elas não saibam. Então, precisamos ensiná-la um pouco. Acredito que esse seminário é de Deus. Eu recebo porque vem de você. Eu tenho convicção que é do Pai. Você não faz nada sem direção do Pai. Essa é uma característica nossa. E tudo que fazemos para o reino é com direção dEle. Não porque é bonito fazer live. A gente tem quase quatro anos já. Com os nossos pastores nos abençoaram. Sempre falando. Vocês precisam pôr a cara. Vocês precisam falar daquilo que vocês estão vivenciando. E preferimos obedecer ao Senhor. Então, é importante saber o tempo. Então, esse é o tempo. Já temos quase dois meses. Esse foi o tempo que o Pai falou. Agora, entre nessa porta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Sei que não dá para falar muito. Mas, te agradeço já por essa estratégia do Pai. E depois a gente passa essas informações. Queria que você falasse um pouco do ciclo. Desse uma pincelada. Só para a pessoa que está aqui entendesse. Como discernir essa temporada. Principalmente de hoje. É importante nós entendermos que você aplicou muito bem. O tempo ele fala de ciclo. E o Pai trabalha exatamente com ciclos. Por exemplo. Os 70 anos de cativeiro. Foi um ciclo. Dois ciclos. E cada ciclo que nós vivemos. Cada ciclo que o Pai nos permite viver. É com um propósito. E quando você está inserido nesse propósito. Você então consegue perceber. Ter percepção. De que de verdade você está vivendo. E não somente existindo. É que muitas pessoas estão. Como você falou. Estão existindo. E não estão vivendo. Não estão vivendo aquilo que o Pai tem. Para que elas vivam. Agora. O importante também da gente falar. Dentro dessa questão. Deste ciclo. Especificamente. Desse tempo aqui. Que nós estamos vivendo. Porque eu acredito. Que tem uma palavra específica. Para cada uma das pessoas. Que estão participando da live. É que. Falando especificamente. Desse tempo. De pandemia. Nós falamos. A respeito de algo. Também. Que foi na live. Passada. Que. Infelizmente. A igreja. E quando eu falo igreja aqui. Eu quero que vocês me entendam. Eu me incluo. Nesse contexto. É isso. Porque assim. Nós somos corpo. Né? A igreja. É a esposa de Cristo Jesus. E nós não. Não temos esse direito. De estar aqui. Não cabe crítica. Nada disso. Mas. Cabe sim. Despertamento. Né? E eu falei. Que a igreja. Na sua maioria. Ela tem feito. Muitas. Muitas definições. Desse tempo. E definições. Completamente. Equivocadas. Como por exemplo. Que é um tempo da igreja se levantar. Para protestar. Isso é. Isso é. Uma. É uma iniciativa. Completamente. Terrena. A outra. É que. Chegou o tempo da igreja. É. Subir o monte. Da política. E poder. É. Fazer na política. Aquilo que. Outras pessoas. Não poderiam fazer. Também. Não entendo. Que seja esse. O papel da igreja. Nesse momento. Né? É. E para mim. O que é mais. É. Com todo cuidado. Que eu estou falando isso. Eu quero que vocês me entendam. Por favor. É que. Para mim. O mais agravante. É essa leitura. Que as pessoas estão fazendo. É. É. Escatológica. Que está. Muito mais. Apavorando as pessoas. Do contexto. Evangelho. Cristão. Que essa. Essa. Essa fala. de que Jesus está voltando. Que. Você tem que se santificar. Que você. Para não ir para o inferno. Tem que começar a vigiar. Quando na verdade. Não é esse tipo de leitura. De percepção. Que a igreja precisa fazer. Porque. Esse tipo de leitura. E de manifestação da igreja. Em um tempo de crise como esse. De pandemia. É muito. Automático. E outra. É. É a forma como geralmente. A igreja se comportou. Em vários momentos. Da sua existência. É. É. Quando. Teve. A primeira guerra mundial. A segunda guerra mundial. É. Que nós. Não. 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 Sempre. A igreja se levanta. Para fazer uma leitura. Mais imediata. Mais automática. Ah. Jesus está voltando. E aí. O que que acontece? Jesus está voltando. Então. Comece a se santificar. Comece a. A. Vigiar. Né. E na verdade. É isso. Que. Que na verdade. Precisamos fazer. Nesse tempo. É essa atitude. Que nós temos que ter. Por exemplo. A igreja. Sempre utilizou. O inferno. Como instrumento. De santificação. É verdade. Você tem que. Você tem que. Se consagrar. Senão. Você vai para o inferno. Você tem que aceitar Jesus. Para. Para ir. Para não ir para o inferno. O inferno. Ou seja. Essa mensagem. Escatológica. Ela. Ela. É frágil. Para esse momento. Eu não estou dizendo. Que Jesus. Não vai voltar. Ah Paulo. Mas está aí. Os sinais. Se cumprindo. Mas os sinais. Sempre se cumpriram. Teve. Maremoto. Você sempre teve. Maremoto. Você sempre teve. Desde que Jesus disse. Que esses sinais. Avisariam. O princípio do fim. Essas coisas. Sempre aconteceram. É verdade. Mas a verdade. É que. Quando. Nós olhamos. Para esses sinais. Nós precisamos. Ter outro tipo. De atitude. De reação. Você quer ver. É. Vamos ler aqui. O texto. Do evangelho de Jesus. Em Lucas. Vamos lá. Eu tenho. Eu tenho ainda. Alguns minutinhos. Lucas. Lucas. 21. Venha comigo. Lucas. 21. Eu vou. Eu vou. Fazer. Mais. Que eu estou. Te falando. Lucas 21. A partir do versículo 25. Olha o que diz. E haverá sinais. No sol. E na lua. E nas estrelas. E na terra. Angústia. Das nações. Em perplexidade. Pelo bramido do mar. E das ondas. Homens. Desmaiarão. De terror. Na expectação. Das coisas. Que sobrevirão ao mundo. Porque as virtudes do céu. Serão abaladas. Então. Verão vir. O filho do homem. Numa nuvem. Com poder. E grande glória. Agora. Presta atenção. Versículo 28. Ora. Quando essas coisas. Começarem a acontecer. Olhai. Para cima. E. Erreguei-vos. Em outras versões. Tem. Levantai. Pai. Observe. Jesus. Nunca ensinou. A igreja. Quando perceber. Que os sinais. Da vida. Se manifestam. Se trancar. Se esconder. Jesus. Pelo contrário. Ele diz. Quando vocês. Verem estes sinais. Ele diz assim. Levantai. As nossas cabeças. E erguei-vos. Ou seja. Levante a sua cabeça. E tome uma posição. Levante a sua cabeça. E se manifeste. E como é que nós fazemos isso? É trazendo a luz. Que está dentro de nós. Há uma luz. Que brilha dentro de nós. Nós somos. Respostas. Para esta crise. A igreja. Precisa entender. Que nós. Filhos de Deus. Somos. Resposta. A humanidade. Está gemendo. Aguardando. Pelos filhos. Para que se manifestem. Para que se levantem. Para que façam alguma coisa. E não ficar escondido. Esperando Jesus voltar. Enquanto a iniquidade. Domina. Enquanto Satanás. Deita. Enrola. Sobre as nações. Quando aquele. Que detém. O ministério da injustiça. Ainda está aqui. Nesta terra. Que é a igreja. De Cristo Jesus. Que tem dentro dela. O Espírito Santo. É verdade. É. Fugiu aqui um pouquinho. Mas foi importante. Isso para vocês. Nesse tempo de pandemia. Não é o tempo. De você estar olhando. Para essa questão. Essas leituras imediatas. Essas leituras. De automática. De fácil. Como é que eu posso dizer. De fácil. De interpretação. Ou discernimento. Equivocado. Não. 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 Esse tempo. É tempo de você ser. Quem você foi criado para ser. Sim. A ver. O que é isso aqui. Esse tempo. É o tempo de você ser. Aquilo que você foi criado para ser. E fazer. Aquilo que você foi criado para fazer. Você sabe quem é você aqui na terra. Você não é qualquer um não. Você não é qualquer uma não. Você é alguém que manifesta o reino de Deus. E quando eu falo de manifestar o reino de Deus. Também eu não estou falando aqui. De você manifestar dons do Espírito de Deus. Não. É de você se manifestar em plenitude. É caráter de Cristo. E a unção do Espírito. Te movendo aonde você está. Mudando história de pessoas aonde você está. Trazendo esperança para as pessoas aonde você está. A pergunta é. O que é que nós estamos fazendo como igreja. Nesse tempo. Onde nós temos esse poder. Para fazer acontecer. É verdade. E aí. Tem um texto. Olha que coisa interessante. Viver em mente agora. O texto. Onde o povo de Israel também estava vivendo. Uma situação. Semelhante que nós estamos vivendo. Totalmente dominado pelo povo inimigo. Porque o povo de Israel virou. As costas para Deus. E aí. No tempo aonde os juízes. Estavam liderando o povo. Deus levanta uma profeta. Deus levanta uma juíza chamada Débora. E preste atenção. A ela foi liberada uma palavra profética. Como a você nesta noite. Nesse dia. Está sendo liberado sobre você. Uma palavra profética. E sabe porque é que Deus está te inserindo. Te chamando. Te despertando. Como despertou Daniel. Para entender o tempo. Para que você viva a vida abundante. Que Cristo conquistou na cruz para você. Em todas as áreas. Em todas as instituições. Por quê? Porque você precisa entender. Que é muito mais do que frequentar. Prédios de igreja. É verdade. Já percebeu? Mais uma vez aí no Brasil. Os prédios. Na maioria dos estados. Estão fechados. Faça a leitura, querido. Faça a leitura. Papai quer que a igreja esteja fora. Fora dos prédios. Ah, Paulo. Mas está dentro de casa. Perfeito. É um lugar perfeito. O lugar do ferro se afiar. Um com o outro. De trazer ali. O perdão. Trazer a comunhão. Trazer a concordância. Trazer o céu para a terra. E a família. E a família começar a fazer diferença na vizinhança. Olha só. Uma palavra profética foi liberada sobre Débora. A respeito do povo. Mas Débora. O que ela fazia? Ela estava simplesmente sentada. Na porta da tenda. Julgando a causa do povo. Até que. Até que. Ela foi despertada. No seu espírito. Ela foi despertada no seu espírito. E porque ela foi despertada. Ela se levantou. Vamos ver esse texto. Está em Juízes capítulo 5. Vamos ver esse texto. Rapidamente. Rapidamente. Vamos ver esse texto aqui. Capítulo 5. Os versículos. Deixa eu olhar aqui na luz. Deixa eu olhar aqui na luz. Juízes 5. 6. Ok. 6 e 7. Juízes 5. Versículo 6 e 7. Nos dias de sangar. Filho de Anate. Nos dias de Joel. Cessaram os caminhos. E os que andavam por veredas. Iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias. Em Israel. Cessaram. Até que eu, Débora. Me levantei. Por mãe de Israel. Me levantarei. Aleluia. O que é que o Pai está dizendo aqui para nós? É tempo de se levantar. É tempo de tomar uma atitude. Se você me perguntar, Fê. Paulo, então assim. Resume aí. Como é que a gente faz para entrar nesse tempo de Deus? Como é que eu faço para hoje mesmo. Agora mesmo. Eu poder experimentar um pouco. Do que vem a ser. É conhecer o tempo para a minha vida. Conhecer os tempos. Nos ciclos da minha vida. Primeira coisa, meu amado. Arrependimento. A chave é o arrependimento. Perceba que quando João vem preparar o caminho do Messias. A mensagem central era. Arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus, ele então assume o ministério dele. A mensagem central era. Arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. Porque o reino de Deus está acessível. Está próximo. E Paulo, para dar continuidade a essa palavra. Arrependimento é a primeira porta que nós precisamos entrar. É a porta do reino. Jesus, quando ele se encarnou. Ele passou por essa porta da humilhação. Você vê que João não queria batizar Jesus. Mas ele foi o primeiro. Ele falou. É como se ele estivesse falando. Eu preciso dar testemunho para que vocês vejam. Eu sou o primeiro de muitos irmãos. Então, eu vou fazer primeiro para que vocês façam também. É incrível, Cristo. Perfeito, sim. Esse nosso Cristo é demais. Imagine. João não queria. Porque João sabia que estava batizando o Cristo. Aquele que não tinha pecado. Aquele que não era necessário passar por aquele processo. Mas ele passou para dizer para mim e para você. Vocês também podem fazer. Vocês também podem se humilhar diante do Pai. Porque aqueles... E aí se cumpre a palavra, né? Os humilhados são exaltados. Esses exaltados são levantados para a sua posição original. Perfeito. 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 Arrependimento. Esse arrependimento que você precisa ter para entrar nessa porta. Porque o arrependimento, na verdade, ela é a entrada... É a porta de entrada para o reino de Deus. Tem que entrar no reino de Deus. Precisa primeiro passar pela porta do arrependimento. A primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender. Se arrepender de quê, Paulo? Eu já sou crente. Eu já tenho Jesus. Ok. É se arrepender de viver uma vida fora do desenho original. É verdade. É verdade. Viver uma vida fora do princípio do reino de Deus. É viver uma vida, se arrepender de ter vivido uma vida submissa à religiosidade. É verdade. Submissa à denominação. Completamente dominada pelo homem e não pelo Espírito Santo de Deus. Olha, e eu quero pegar a sua fala aí. Nós estamos em sete países aqui. E essa semana foi uma semana, para mim, muito forte. Por quê? Porque eu enfrentei esse espírito de religiosidade aqui na Itália, né? Onde tinham pessoas não só da Itália, mas de toda a Europa. Mulheres, pastoras, missionárias. E o Espírito me conduziu a uma palavra muito forte nessa direção, Paulo, de arrependimento, de romper com a religião. Porque Cristo não tem nada a ver com religião. Ele veio para nos libertar de tudo que nos prende. Eu comecei essa mensagem assim. De quê? Religião. De pessoas que nos manipulam. De pessoas que nos controlam. Cristo veio para quebrar tudo isso. Verdade. Então, o nosso Deus é lindo demais. É lindo demais. E eu falei, se arrependa. Eu estou falando para vocês porque, primeiro, Cristo falou para mim. Essa palavra, ela fala o meu coração diariamente, arrependimento. É me humilhar diante de Deus, dizendo, Senhor, eu... Isso aqui não agrada o Senhor. Então, eu deixo para trás. Eu me arrependo e vou deixando para trás. Vou saltando essas ligaduras, né? Isso. Que nos prenderam durante muito tempo e que têm nos aprisionado a continuarmos no mesmo lugar. E Cristo está dizendo, eu quero te libertar e te liberar para que você se mova em mim. Sim. Se mover nele. É interessante que quando a gente fala dessa questão de arrependimento, perceba. Por que é que nós não conseguimos entrar no tempo e conhecê-lo? Por que é que eu não conheço o tempo que eu estou vivendo? Porque eu não vivo essa vida de arrependimento no sentido de abrir mão de mim mesmo, de renunciar a mim mesmo. É verdade. Observe que a maioria das pessoas tem uma perspectiva somente do primeiro e do segundo céu. Sim. Porque as pessoas só conseguem ver... Quanto mais tem... Exatamente. Só conseguem ter a percepção do primeiro céu e do segundo céu. Ou seja, este céu que os meus olhos humanos naturais alcançam e o segundo céu onde é travada a batalha espiritual. Onde eu só consigo enxergar demônios. Onde eu só consigo enxergar o que o diabo está fazendo. Mas você só vai conseguir entrar no tempo e perceber o tempo que você está quando você tiver visão do terceiro céu. Quando você tiver visão daquilo que o Pai está fazendo. Quando você tiver visão daquilo que o Pai está fazendo por detrás das circunstâncias. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Por trás desse cenário de caos e de crise, há uma obra do Pai linda sendo pintada. Há uma obra linda que o Pai está fazendo no meio dos seus filhos. E isso não tem a ver com denominação. Isso não tem a ver... Queridos, entenda algo. Está contada o tempo das denominações. É verdade. Está contada o tempo dessa manipulação de Babilônia. É verdade. A igreja de Cristo Jesus. É verdade. É por isso que ele está despectando o povo. Como ele falou através da boca de Jeremias. Sai de Babilônia povo meu. Yes. Sai dessa estrutura. Saia dessa estrutura. Olha, temos cinco minutos e é incrível o que nós vamos falar agora. Porque o Pai tem dito, guarda os seus livros de escatologia. Guarda os seus livros. Isso não é hora de ficar buscando em livros. O Espírito está dizendo, busque a mim. É. Que é a fonte de vida para vocês. É uma fonte inesgotável. Então, não está na hora de fazer teologia mais não, querido. Esse não é o tempo. Nem. O tempo de Deus é o tempo de ensino. Mas é que o Espírito vai te ensinar. Que o Espírito está nos ensinando. Que o Espírito está ensinando aos profetas dEle para ensinar a igreja. Aleluia. Ensinar a mim e a você. Então, fique atentos àquilo que o Espírito está falando. E ele está falando, guarde os livros. Porque muita gente tem me procurado e falado, Fernando, eu vou fazer teologia. Eu falo, meu querido, isso não é mais o tempo. Isso é passado. O Espírito está querendo falar com você cara a cara. E você está querendo olhar para livros. O Espírito está falando, guarda. Eu quero ter um encontro contigo de verdade real. A gente entende que a teologia pura, limpa, ela tem o seu lugar. Claro. Mas esse é o momento, na verdade, da revelação. Não é da informação. É verdade. Você pode perceber que nunca, como antes, foram feitas tantas lives que passam apenas informação. Mas você, tudo bem, a informação também tem o seu lugar. Mas nesse momento você precisa de revelação, de conhecer o que está atrás da letra, de conhecer o que está além do tempo que você está vendo. E eu quero aqui, para entregar a palavra, faltando três minutos, que hoje nós não vamos reconectar. Não vamos entrar para o segundo tempo, não. Então, assim, eu quero, então, Fê, propor que a gente continue esse tema na próxima live. Perfeito. Para eu trazer, então, mais algumas coisas. E aí você anuncia o seminário e a gente, então, desfecha. Mas, encerrando a minha fala, o meu desejo é que você, essa semana, entenda essa questão da necessidade do arrependimento, de viver uma vida indiferente à voz do Pai. É verdade. Você ouve tanto o que pessoas estão falando, o que pregadores estão falando, e você está até repetindo. Mas você nem sabe se é isso que o céu está falando. Nós precisamos unir a nossa voz com a voz do céu. Aleluia. E falar aqui na terra aquilo que o céu está falando. Isso não é tempo de você estar dentro de quatro paredes, orando para Jesus voltar, ou se preparando para Jesus voltar, não. Você tem que estar preparado para Jesus voltar toda hora. Hoje eu estou preparado para Ele voltar, porque se Ele não voltar para a igreja, Ele volta para mim. Ele volta para você. Então, para essa conversia escatológica, e vamos manifestar o reino. Aleluia. Levanta-te e resplandece, onde já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Amém. Então, essa é a primeira porta, tá? Para conhecer o tempo, arrependimento. Vamos deixar essa lição para vocês. Entre por essa porta. Que essa semana seja uma semana de arrependimento. Amém. Primeiro de você mesmo. De tudo aquilo que você sabe, que não faz bem para você. Que você continua, né? Né? Fazendo. Se arrependa. Ah! Fernando e Paulo, vou fazer só isso essa semana. Só. E você vai ver os céus se abrindo para você. E o Senhor falando para vocês. Querido, dia 17 agora, tem um chá das filhas. Vamos falar sobre Babilônia. Tem sido algo assim libertador. De tantas experiências. Eu aguardo vocês lá. No arroba filhas conectada no YouTube. E no Zoom. Ok? Na próxima semana, eu já vou lançar o seminário. Tá? Já está pronto. o nosso Escola Profética. Que também vai ser para um tempo mais para frente. Mas está tudo pronto. Nós vamos lançar. Fiquem de olho aí no nosso Instagram. Nas nossas informações. Tá? E vocês vão nos acompanhando. Então, primeira porta. Primeira tarefa para nós é arrependimento. Arrependimento. Para você entender o tempo, vamos entrar nessa porta de arrependimento. Você vai primeiro entender esse tempo. Qual é o tempo? De arrependimento. Amém. Ok, minhas queridas? Deus abençoe vocês. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, te dou graças por essas sete nações que estão aqui reunidas conosco. Amém, Pai. Por cada um dos teus filhos e filhas amados do Senhor. Filhinhos do Papai. Nós os abençoamos nessa noite. Os liberamos. Os ativamos no reino do Espírito. No reino da terra. E declaramos que esse tempo de arrependimento vai ser um tempo de liberações. Um tempo onde os teus filhos vão se liberar dessas amarras. Dessas conexões malignas. Da onde eles vão se desligar. Pessoas e coisas. Para viver o melhor do Senhor nessa terra. Nós te abençoamos, queridos. Em nome de Jesus. Beijo. Tchau.